Nem parece que é cachaça Oi, seu alasado Ui! Cheguei, cheguei, cheguei Eu só tô viva Oi, gente! Vou iniciar o vídeo aqui na casa de Luiz do meu empresário e nós vamos pra festa de depoixada então eu vou gravar tudo pra vocês me arrumando, espero que eu consiga gravar me arrumando me arrumando indo pra festa, na festa, enfim o vlog de tudo deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o meu look ó, coisa linda eu peguei uma inspiração que foi essa daqui, que eu vou deixar aqui do lado mas mudei algumas coisas, né? tipo, na manga eu coloquei manga bufante e com esse elástico assim, ó a única coisa diferente que tem é isso e também os lacinhos que ela colocou ela colocou isso aqui também os lacinhos, eu não sei se tinha na inspiração eu sei que ela encheu de lacinho a minha saia, ó tanto de um lado quanto do outro ficou perfeito quando eu colocar no corpo vocês vão ver melhor eu vou usar com o corset aqui por baixo que era tipo um colete, né? ó, e fecha aqui assim, ó perfeita demais vai ficar esse look já tô imaginando e o bom é que eu posso usar depois o crópede e a saia durante São João tipo, se eu tirar esse lacinho vai ficar menos temático, sabe? e é isso fazendo um tour pela casa de Luiz olha a menina cozinha dele como tá chique as taças eita pra Luiz oi a sala dele semana que vem já vai tá mudada aqui ele já vai fazer outras mudanças, né? e é isso esse espelhão aqui, ó é o meu preferido olha ele aí nós de novo, né? em todos os eventos eu e casca de bala aqui a loira dele que ele comprou pra ir porque o tema da festa é São João, né? tem que ir com xadrez aí ele já comprou a bota dele, claro e é isso, gente vamos se arrumar já já tô esperando uma comida minha que é um pijama que eu tinha havido três dias para lá com a Juiz esquecido esse pijama aí pedi pro motor e pegar aí tô esperando chegar aí eu vou descer pra pegar esqueci vou começar a maquiar agora tá festa esqueci o meu fixador vou ver isso aqui, ó gente, vamos lá vou começar a minha maquiagem agora esqueci o meu prime mas eu apliquei esse fixador e aí eu vou pera, secar aqui um pouquinho peraí com a base Luiz tá fazendo uma tripinha pra nós comer tripinha com cuscuz que delícia a base já muda completamente né? eu vou ajudar a pessoa eu vou ficar me olhando aqui por esse espelho que é melhor que hora é assim que eu já tô me maquiando? tá cedo não? cabela base chega gente era pra fazer só o olho e depois aplicar a base mas já foi, né? ai meu Deus e agora? ai já foi já foi vou aplicar vou aplicar na base e já já eu volto é deixa eu aplicar só esse negócio aqui rapidinho pra ele voltar com a restante gente, vou aplicar um corretivo aqui ó pra clarear mais essa parte assim aqui e na testa eu amo esse corretivo da Natura uma pena que ele saiu de linha mas ele é perfeito eu uso só pra dar uma iluminadinha tá vendo? assim na minha pálpebra também pra quando vem com a sombra tá bem clarinho ai eu vou espalhar aqui e já volto de novo adiantei passei o pó mas deixa eu mostrar pra vocês como foi que eu fiz esse olho ó eu peguei um pincel maior de esfumar e eu usei esse tom aqui ó de marrom mais claro depois eu peguei esse marrom escuro e depois eu passei o preto vou mostrar pra vocês ó pegar esse daqui marrom mais claro no caso é esse, né? é esse daqui mesmo e esfumei bem no meu côncavo pra fazer uma transição eu amo fazer esse olho com o olhar bem marcante tá vendo? quando eu coloco o rímel o lápis de olho fica melhor aí depois que eu esfumei aqui peraí aí agora eu venho com o dedo mesmo com esse marrom mais escuro foi esse com o dedo mesmo eu acho que não foi nenhum, hein? eu acho que foi esse outro deixa eu ver outro mesmo tá vendo que ele é mais escurinho? pega um pincelzinho ele esfumar menor e vou esfumando aqui a bordinha assim aí agora um passo mais importante pega esse pincel chanfrado e pega o preto a sombra preta e aplica bem rito nos meus cílios só pra marcar mais o olhar desse jeito é demais fica muito lindo esse olho depois eu vou aplicar lápis de olho e esfumar também com a sombra aqui embaixo uma sombra marrom escuro parada aqui na make rapidinha pra ver como tá ficando coloquei lápis de olho e esfumar um pouquinho com o marrom escuro tá vendo? e vou comer aqui com a Luísa olha trempinha gente, que delícia viu? aqui é da sombra que eu tava limpando aqui comi aqui, viu? abastecei não era nem pra gente comer Luísa era pra gente ir de barriga vazinha pra encher na festa o resultado do meu look ó o próprio eu vou usar muito depois eu coloquei com o conselho rapaz, minha costura já foi topada foi não, Luís? foi ela arrasou demais o look ó ficou perfeito e agora partimos pra festa eu vou tirar uns fotos antes pra postar lá no Instagram se você não me segue no Instagram vá lá me seguir e é isso embora que eu vou logar tudo na festa pra vocês aí Luísa me traz no mercado a gente é assim faz o que vai fazer uma quadrilha o look pras compras pra comprar um H2O pra ele tomar a bebidinha dele, né? é só brinca aí ele eu tenho coragem é de entrar assim quem perdeu vergonha pra eu achar, hein? show então, né? vai bem na hora vai ser a festa dela o nome dela bem grandão aqui da Pochada porque ela é isso a entrada tá belíssima imagina e dentro, né? olha como está aqui vê show, viu? saca no peixe tábe vai casar com quem é essa noiva? Membra do ser humano Bora, Batista Bora Batista Batista Bora De graça, é? De graça, eu quero Bora, bora, bora Não tem nenhuma não Eu tenho uma Ah, então, bora Pode gladiar a casa Pode gladiar a casa V porta Vem lá Venda lá V coast Ainda filha na fecha Vem a grana Primeiro grau Vem ver Achei Vem a Coraza Vem a Coraza Tem lá Quem não vier Eu vou vir para fora Estou enjoada E eu não saio do personagem Não, 24 horas mesmo Se quiser aturar Vai beber mal 10 Tem Kaelzinho Ferraz Tem Raquel Tem Coezinha, tem Lucas Aboiador Vamos primeiro aí, né? 7 da manhã, cara Né, Paula? Ela fez a vila dela Açaí Depois do hambúrguer, preen É Menina, várias barraquinhas Adorei Hambúrguer, cachorro quente Açaí Fechou Vou tomar uma dose Dessa cachaça de cappuccino É tipo licor, né? Ah, é licor, né? Entendi Eita, dose grande Jesus Vamos lá Vamos lá Nem parece que é cachaça É assim que nós Né? Não, mulher Tem que passar um tempinho Pra tomar outra, né? Vou comer o hambúrguer Depois do hambúrguer Eu pego outra dose Tem um lixinho aí? Você também gostosa? Boa, viu? Bora Aqui, só pra matar a sua fome aí, né? Esses aí É que gostinho, tá aqui É lindo É lindo É paradinho Colada aqui do hambúrguer Meu belo drink tropical E a guarda no crepe Hummm Delicioso Já aproveitei tudo aqui, ó O cachorro quente O hambúrguer Só falta o açaí E esse crepe daqui Ele ainda começou a tocar agora Mas eu só vou pra lá Quando eu pegar meu crepe Música 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 Tatuagem de graça Tome Música 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 Essas coisas dessas aqui, hein? Escolha desse recalque aqui, hein? Escolha a sua! É, escolha a sua! A minha, sai! Essa cor me fechou! Brancou! Eu não sei o que eu faço! Ei! Eu vou fazer! O que? O que? Que você é uma cobrinha! Hahaha! Olha! Fica bonita! Não! É, sai! Não! Fiorou! Essa aqui faz parte da nossa infância! Ah! Os dezinhos, mãe! Eu gostei dessa! Achou! Não, o bamboleta tem aqui, ó! Olha aí! Não vai sair não, viu? Caraca! Ei! Eu não brinco, querida! Eu não brinco, querida! Eu não brinco! Ei! Daqui! Estão bonitivos! É! E a outra pessoa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL